Pling! Desbloquear a Leda Nesse mapa aqui, vamos ver se eu consigo Então vamos selecionar ela aqui Vamos aqui pra Torre de Galo Tem muita coisa pra fazer nesse mapa aqui Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa Vamos pegar o Chicote primeiro, né? Chicote pra dar aquela ajuda Ela já começou super bem, já começou matando geral Foi muito bom isso aqui Eu vou pegar a Varia Mágica Pra dar aquele help, essa pra gente no começo E eu escolhi ela também Porque ela, além de começar com nível 1 extra, né? Ela tem um item muito bom que eu quero focar Eu não devia ter pego o Chicote, cara Duplicador é muito bom A gente tem muito item pra pegar nessa fase aqui Vamos tentar focar e pegar os aqui de baixo logo E a nossa descida é muito longa Nossa, tem coisa pra cima e tem coisa pra baixo Eu vou pra baixo primeiro ou eu vou pra cima? Eu não sei o que tá mais perto Hum, eu vou pra cima Pra cima primeiro porque pra cima tem um item Que toda vez que a gente for começar Uma nova partida A gente vai poder escolher melhorias De começo, né? Então é muito bom Eu vou pegar Braçadeira Braçadeira é bem útil Se bem que eu não vou pegar a faca, né? Mas já vai dar uma boa ajuda Eu peguei o Chicote Porque o Chicote ele ajuda demais No começo do jogo Principalmente com o duplicador já, né? Então a gente tá soltando 3 3 chibatara Então, nossa, tá bem Bem interessante E também os nossos Nossa varinha tá dando 3 tiros já de começo, velho É muito bom 3? Não, ela tá dando 1, né? Não, ela tá dando 1 Só que duplica E duplica... Não, é 3 mesmo Porque a gente tem aquela melhoria do duplicador E tem também o duplicador que a gente pegou aqui, né? Então a gente tem... 3 projétios Projétios extras Beleza, vamos subindo aqui Vamos pegar esse item aqui de cima primeiro Depois a gente desce Pega o de baixo E desce tudo Que é pra gente encontrar a Leda Esse mapa aqui Ele também tem alguns segredos Mas eu não vou explorar muito por agora, não Eu vou diminuir o condom do pentagrama Pra ele já ir matando uma turma por enquanto O pentagrama é aquilo, né? 50% de chance De sumir com os itens E 50% de chance de não sumir Então é na sorte, né? Boca lá Ela é bem rápida Eu escolhi bem esse personagem Ela anda bem mais rápido Que os outros, né? A única coisa ruim é que ela tem pouca vida Ela tem 50% de vida só Mas a gente tenta escalar Eita Vamos me diferenciar daqui Já pegar um pouco mais de XP Maravilha Cara, o chicote é muito útil no começo, né, velho? Agora tem 4 porradas que ele dá Olha isso Muito bom E eu fazendo a evolução do chicote aqui também Eu consigo ter roubo de vida Que pra ela vai ser fundamental, né? Olha isso Ela limpa muito tranquilo Duplicador Pra gente ter mais um projeto Então a gente vai soltar Por exemplo Tá soltando 5 Nossa Soltando 5 rajadas do Do item aqui Tem que matar essas górgonas aqui Tomar muito cuidado Porque elas dão muito dano Essas caveiras, né Em formato de górgona aí Sei lá Eu posso pegar de cá Ah, eu podia só pegar Ui, caramba Nossa Eu fui cercado, velho Eu achei que eu tinha que matar eles primeiro Com cuidado aqui Que eu tô quase morrendo Viajei Já consigo matar logo Acho que não Não, tá matando Tá matando Tá matando O importante é que tá matando Só lapado, ó Lapadona Toma 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 E eu nem cheguei no item Que eu queria ainda Vou cair e matar os bichos aqui Esses bichos vermelhos Eles renascem, tá ligado? Então, tipo assim Onde eles morrerem Não fica em cima Porque se eles vão nascer Embaixo de vocês Você vai tomar dano Hum, é O pentagrama tem esses problemas também Aqui é o pentagrama Beleza, maravilha Vamos focar em melhorar ele Porque quanto mais rápido A gente melhorar ele Menos ele vacila com a gente A gente perdeu um baú ali Caraca, meu Tô precisando pegar uma comida Deixa eu ver se eu Acho Aqui no candelabrozinho Não, não achei Então vamos continuar subindo Comida Por favor Não Droga Tá Pra Pra quando Tipo assim Comparando com Com nossos starts Anteriores A gente tá bem mais forte Bem mais forte Porque a gente upou Bem mais coisa, né E o duplicador Tá quebrando um baita galho Ok, maravilha Pra matar essa turma Que tá me incomodando A gente não pode esquecer De pegar a coroa também A coroa é um item Muito importante Nessa build Por favor, um frango Ah, não Um franguinho só Jogo Só um franguinho Ai, 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 ai Eu só preciso de um frango Esse mapa também é bem perigoso Porque ele solta uns raios Do nada, né Tem que ficar esperto Onde aparecer uns Uns sinais, né Em De exclamação Assim, você sai de perto Cara, a bíblia Cara, como é que eu faço Pra não pegar a bíblia, velho A bíblia é muito boa Eu vou soltar três bíblias de cara Olha só Quatro Ô, louco Quatro bíblias, velho Nossa É verdade Que eu peguei o duplicador Duas vezes E mais a melhoria do menu Então a gente já tem No começo quatro bíblias, velho Nossa É muito forte, velho Olha isso Vou tentar matar esse cara aqui logo Eita, a galera que tá atrás de mim Ô, louco Nossa Tem uma galera gigantesca atrás de mim, velho Tentar matar essa turma aqui Eu queria matar, na verdade Aquele cara ali embaixo Pra me dar o baú logo Mas beleza É, eu acho que nesse vídeo aqui Não vai dar pra liberar a leda, não, velho Porque é muito bicho E é muita coisa pra fazer também Ai, 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 ai Sério perto, sério perto, sério perto, sério perto Nossa, esses bichos são muito perigosos, velho Tem que matar e correr Eu não dou sorte, né, velho Nossa senhora Uai Ferrou, ferrou, velho Ferrou muito Ui, minha vida, velho Nossa senhora Mata, 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 mata Peguei o baú Ai, papai do céu Caraca, mano Tá muito difícil isso aqui Porque, tipo, os bichos Eles não param de respawnar Eu vou ter que esperar um pouco, velho Vou ter que dar sorte De pegar um frango aqui Porque não vai ter como subir agora Altas rajadonas aí nos bichos Tá Minutos seis Então vai trocar um pouco dos inimigos Eu vou ter um pouco mais de paz pra subir Mais um projeto da bíblia Ô, louco, olha isso Nossa senhora Tá Tomara que não tenha ninguém Ai, tem sim Meu Deus, tem sim As bruxas tão loucas atrás de mim Socorro, 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 socorro Nossa, as bruxas tão malucas atrás de mim, velho Nossa senhora Calma, calma Calma que eu vou matar Matei Matei uma turma aí Nossa senhora, velho Bom que eu não tomo dano, né Só tomo lentidão só Mas ainda assim já é muita coisa, velho Nossa, essas bruxas do caramba, velho Me dando slow Calma Calma que eu vou pegar o item Calma que eu tomo quase Estamos chegando perto Ai, ai, ai Nossa, velho Você é louco Vai, mata essas bruxas Mata essas bruxas Mata, 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 mata Mata, 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 mata Nossa, acho que eu não vou conseguir matar, não Olha o tanto de coisa que elas tacam em mim, velho Tô quase pegando o item Quase pegando o item, quase pegando o item Peguei Tá Randomazo Permite desbloquear e ativar arcanas Cara, isso aqui é excelente, velho Arcanas é muito útil Muito bom Agora vamos tentar sair daqui, velho Porque essas bruxas aí, pelo visto, não vai ter como matar, velho Pelo visto Nossa senhora Então toma Toma essa explosão aí e calha a boca Ai, eu vou morrer Nossa senhora Tá Meu Deus, velho Tá, consegui pegar uma parte dos itens Eu já volto aqui Aí, galera Cheguei aqui Ah, mano Dropou um franguinho ali que eu quero muito Nossa É, já era o frango Mas pelo menos pegamos aqui Lágrimas de feiticeira Permite que na seleção de fase O tempo seja acelerado permanentemente Isso aqui é bem bom Porque aí os inimigos andam mais rápido Você anda mais rápido e tal É bem mais interessante Só que é o seguinte A Leda Tá logo aqui embaixo A gente vai ter que descer muito pra achar ela Muito, muito mesmo Então eu tô pensando em acelerar o processo de eu descer até achar ela Porque ela é o boss que a gente quer enfrentar Ela é o personagem que a gente quer desbloquear Então eu vou descer E vamos ver se eu dou a sorte de achar ela logo aqui no começo Se a gente liberar ela logo de começo de jogo Vai ser muito forte Vai ser muito bom pra gente montar nossas builds É galera, não teve muito o que fazer Infelizmente ainda não dá pra pegar a Leda Pelo menos não com esse personagem Deixa eu dar uma olhada pra ver se tem algum outro personagem Que iria me ajudar nessa questão Eu acho que não, velho Eu vou montar uma outra estratégia Eu vou com a Clerice Vou desbloquear ela E vamos tentar sobreviver mais nessa área aqui Que tem mais coisa pra desbloquear Eu vou ficar parado aqui E ela vai soltando os itens aí no chão Vai matando os inimigos com uma área muito grande E aí eu fico longe do XP E se eu não upo, os inimigos também não vão ficar com mais dano Então isso aqui vai ser muito útil Ficar tipo aqui no cantinho assim, sabe? Bom, agora depois de ter ficado um tempinho AFK aqui Agora eu vou pegar meus itens aqui Vou pegar o XP no chão E aí agora eu vou montar minha build Essa personagem ela é muito boa no começo Pra você tipo assim, já ir acumulando XP no chão E ir montando as armas que você quer utilizar Enfim, é muito útil esse personagem no começo Tentar todo o XP aqui Agora eu tenho alguma força decente pra poder Bater de frente com os bichos Que antes tava impossível, né? Antes era muito difícil Então tá aí, já peguei todas as minhas armas que eu queria Duplicador Já ajudou bastante Agora vamos aqui em cima Tem mais um herói pra ser desbloqueado Que eu acho que a leda não vai dar por agora mesmo Então vamos subir Que ali pra cima Tem uma interrogação Vamos subir tudo E ver o que acontece Aí galera, cheguei na parte escondida aqui Tem alguns itens Tomo Varinha Caraca, eu pei pra caramba Chegamos na parte secreta Secreta na Na No espelho ali que tava brilhando, né? Mata essa turma E a gente vai desbloquear Mais um personagem Pra gente poder jogar Vou ter que matar esses corno manso aqui Que fechei no saco Boa Só mais um, beleza Liberamos Muito bom Esse personagem aqui Eu nunca joguei com ele Acho que eu sei qual que vai pra liberar agora Deixa eu ver É Esse aqui eu nunca joguei Então a guitarra na mão Depois eu preciso dar uma olhada Com o Ceta Caciota É o personagem que a gente desbloqueou E é isso aí E voltamos pra cá Então agora basicamente é sobreviver, né? Olhando aqui minha build, né? Vocês estão vendo que eu tô com o chicote Eu tô com o anel A bíblia A varinha O O alho Que parece um saco Eu sempre falo isso nos vídeos Parece um saco isso aqui, mano Pra mim é um saco É E água benta E esses itens aqui Pra fazer as fusões e tal Vamos ver até que nível A gente consegue chegar aqui, velho Vamos dar umas puladinhas de leves, né? Que eu vou pegar o XP Quando a coisa vai ficar um pouco mais interessante Eu volto pra mostrar pra vocês Como é que tá a minha evolução aqui, né? Bom, galera Vamos pegar o primeiro upgrade aqui, né? Velho Que vai ser, obviamente, da varinha Maravilha Cara, essa build aqui Dá pra fazer Já fizemos um upgrade Dá pra fazer Cara, cinco upgrades, velho Cinco E eu acredito que aqui A gente sobreviva também Mais trinta minutos Né? Até os trinta minutos no caso A build tá decente Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no mapa pra pegar Tem um negócio ali embaixo Fica bem lá embaixo Eu poderia tentar ir atrás da leda Mas, sei lá Eu acho que tá meio tarde pra fazer isso E o ideal seria que eu upasse logo minha build Terminasse logo de De montar minha build E aí depois que eu montar tudo Eu vejo o que que eu faço Devia ter guardado esse baú pra manipular ele melhor Ah, tem outro aqui embaixo Deixa eu ver Eu tenho mais um item Cara, o alho falta É, não Eu tenho que pegar outro anel E aí eu pego esse Esse baú pra fazer o upgrade do anel É basicamente isso daí, velho Aí depois que eu fizer todos os upgrades Eu tenho upgrades novos aí também Tem o upgrade do chicote Que eu não fiz até agora Se eu não me engano Tem o upgrade da água benta Que é com o orbman, né? Aí galera, aqui eu vou pegar dois upgrades Esse pá, hein? Hum, que beleza Ou não Peguei um só Pegamos aí o upgrade da água benta Que a gente não tinha pego antes, né? E não muda muita coisa, né? Continua caindo uns negócios no chão aí Torando todo mundo Não é um upgrade que me chama muita atenção Mas Tá aí É a combinação dela com o orbman, né? Então tá vendo aqui, ó Aqui E eu não fiz a do anel ainda também Legal, bom saber Que daqui a pouco a do anel também vem E aí vocês vão ver como é que funciona Aqui, ó Pózinho Agora a combinação do anel com o... Os dois anéis, né? Que agora vai soltar raio a rodo, né? O dobro de raios E a última transformação vai ser do chicote Galera, eu peguei um item aqui Que ele é o trevo dourado, né? Quando você vai matando os inimigos Ou vai encostando nos inimigos ali Vai matando eles, ó Eu vou ganhando mó grana E aí vai até o limite, né? Óbvio que no começo vai ser um pouco mais difícil Você pegar muito dinheiro aqui, mas É... Ajuda bastante Você já pega uma garninha extra, né? Maravilha, galera Agora a gente tem a última melhoria Que é a evolução do chicote, velho Então a gente tem um total aí De cinco transformações nesse vídeo aqui, velho Muito bom Agora a gente tem roubo de vida, mano Ajuda muito, né? O range do chicote aumenta E você ganha roubo de vida Isso aqui é muito bom pra tancar Os níveis mais difíceis do jogo E, cara Aqui, basicamente É até sobreviver até o nível 30, né? Acho que os rounds mais legais São a partir do... Do 28, né? Então Quando chegar no 28 ali Eu volto pra mostrar pra vocês Como é que tá o nosso desempenho aqui Mas aqui é certeza Que a gente vai sobreviver até o 28 Galera, é o seguinte Chegou nos 25 minutos Apareceu aqui uns... Uns bichos meio doidos aqui Ah... Primeiro esse caranguejo gigantesco aí, né, velho? Que ele vai... Os braços dele vão crescendo Conforme você vai dando dano Então fique embaixo dele Sempre que você puder Fique embaixo dele Porque ficar em cima É a pior coisa Porque o braço dele vai crescer E vai te acertar Aí matando ele Aquela morte que tava ali do lado Ela para de subir E essa morte Ela começa a subir Com um monte de bolhas, né? Então você começa a tomar dano das bolhas Então toma muito cuidado Com essa morte Eu achei que ia precisar Voltar só nos 28 Mas não Apareceu esse bichão Eu tive que... Que mostrar pra vocês Mas é bem de boa Ainda mais com a build Que a gente tá aqui, né? A gente tá muito sossegado Muito E basicamente agora é isso Pegar a XP Ganhar dinheiro E o pau personagem Aí galera Chegamos aos 28 minutos Até que tá tranquilo Eu achei que ia lotar De bicho na tela aí Tem uns bichão grandão aí E tal Mas é de boa, né? Também com 5 mil Quase 5 mil de dinheiro Já vai dar pra desbloquear Mais uns personagens Já vai dar pra fazer Alguns upgrades O negócio vai ficar bom demais E mais uma fase completada, né? Com a... Com a nossa querida Com a nossa querida freira aí, né, velho? Não sei se ela é freira Se é irmã Eu não sei qual que é Qual que é O nome dela ali Mas, mano A bicha é braba, velho Principalmente no começo, né? A bicha no começo ali Ela destrói muito fácil Mas é isso aí, né? Build bem tranquila Os upgrades Quando você tem os upgrades certos Você começa a passar Mais fácil As partidas No Vampire Survivors Logo mais A gente vai poder liberar Alguns itens específicos E aí a gente vai poder Finalmente matar a morte, né? Em poucos vídeos A gente já vai matar a morte Logo, logo Então fique atento aí no canal Que provavelmente aí nos... Ah, daqui uns 2, 3 vídeos A gente já vai estar matando a morte aí Nessa série, né? Do começo aí Logo no comecinho A gente vai poder matar a morte Tá entupindo de dragão Mas, mano Os bichos podem até encostar em mim, velho Eu tenho roubo de vida Eu tenho água benta Mano, ninguém chega nem perto, velho Muito bom isso aqui Pegando dinheiro Aí, ó Eu posso tentar atravessar a galera Olha isso Eu me curo muito, velho Dá pra eu me matar aqui, tá ligado? Mas, tipo assim Eu me curo muito, tá ligado? Muito mesmo Então a gente tem uma build aí Excelente Pra começo de game 15 segundos pro capeta vir até mim Pegar aqui mais dinheiro Os bichos não conseguem me matar, velho Muito bom Óbvio que tem item melhor, tá? Do que o chicote Tem item que ia expandir ainda mais a área E os bichos não iam chegar em mim nunca É isso aí Agora o cão vem E ó, vem dois cão ainda, inclusive Veio aquele ali e veio o de baixo Maravilha Desbloquei mais alguma coisa Derrota o gol Beleza Desbloquei mais algum negócio ali Que eu não vi o que era Com seta desbloqueada Temos o Domário Que... Eu não lembro o que ele falou Ah, é a bíblia, né? Então a gente pegou mais um item aí Arcano, muito bom Personalização de personagem Mais uma graninha pra fazer as fusões, né? Então a gente pegou as fusõezinhas aqui Que estão ganhando aí uns 1.500 de dinheiro Exatamente Muito bom Mas não ganhamos mais, né? Ah, desbloqueamos mais uma área, né? Então é isso aí Deixa eu dar uma olhada aqui agora Nos nossos personagens Se a gente tem... Ah, tá Não, eu já joguei com esse cara sim Ele solta uns negócios no chão Eu não gosto de personagem Mas é beleza, né? Bom, então vamos pegar as melhorias aqui Deixa eu ver o que a gente pode pegar Ah, com certeza Isso aqui seria... Ressurreição é muito importante também A gente pegar Mas por agora tá tranquilo Por enquanto tá de boa Eu quero pegar isso aqui Eu vou melhorar finalmente o nosso poder Pra gente poder ter o máximo de dano possível Ah... Velocidade é muito importante também A gente desbloquear logo Área também, com certeza Velocidade vai dar uma ajuda Aqui é 2.800 Aqui isso aqui é bom ganância Eu vou pegar um magnetismo na verdade E sorte eu vou upar um pouquinho Não sobrou muito dinheiro E mais um inscrito aí no canal, né, velho? É isso, vambora É Não sobrou muito dinheiro Não tem muito o que fazer com esses duzentinhos aí Que sobrou Mas deu pra dar uma alpada muito boa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente se encontra no próximo Tamo junto Um abraço E até mais Tchau Tchau Tchau